Galera, estamos aqui em mais um vídeo de Homem-Aranha, por que Daniel? Porque nunca é o bastante para não ter um vídeo de Homem-Aranha aqui nesse canal Ah Gabriel, devia se chamar Aranha Land, pode botar aí, Aranha Land Se a Sony deixasse, eu botava Aranha Land Tô até pensando em botar 3, 4 Homem-Aranha aqui, tudo aqui atrás até o filme lançar Por que não? Por que não? Ó, não duvide, eu posso pôr Estamos aqui nesse vídeo pra, né, analisar algumas coisas que talvez você possa não ter notado Não ter percebido, né, bem percebido, exatamente percebido Porque naquela empolgação, às vezes a gente perde algumas coisas, né Então vamos começar aqui, mas antes de tudo eu peço pra você se inscrever aqui no canal Que vai ter um monte de vídeo ainda de Homem-Aranha Daqui a pouco eu já lanço o filme, daqui a pouco tem Hawkeye Daqui a pouco tem 500 mil vídeos no canal É isso, é isso Ô, melhor ano pra ser fã de super-herói, até o ano que vem Conhece as palavras, por favor Por favor, faça um Scooby-Doo então Uma coisa que eu tô curtindo bastante é que eu nunca fui tão marcado nas coisas na internet Das pessoas querendo me ajudar Gabriel, olha esse detalhe aqui, Gabriel Fala esse outro detalhe aqui, Gabriel E, meu, obrigado por estarem mandando Continuem mandando mesmo que eu gosto, eu curto ver o que vocês estão mandando Porém, tem muitas pessoas que no final do trailer ali A gente vai começar pelo final do trailer, por que não? É, na cena em que a MJ está caindo das estruturas metálicas Que tem, ó, tá meio endrolado Ele tá caindo lá das estruturas metálicas Aí aparece o Tom Holland pulando, né E dando a entender que ele vai salvar Porém, quando chega bem pertinho ali Da MJ Aparece a mãozinha ali, né O takezinho e não mostra o resto do corpo Aí o que que tá acontecendo? Tem pessoas achando que é o Andrew Garfield E não o Tom Holland Por causa da mão Vamos analisar aqui a mão, né Que aparece na cena O maior detalhe que tá fazendo as pessoas aí Analisarem esse negócio da mão É o seguinte Que a mão ali do Homem-Aranha Não é a mão do traje do Aranha de Ferro E aí as pessoas falam Pô, mas o traje do Aranha de Ferro Não tem essas mãos aqui que é vermelhinho nas pontas E preto e escuro ali na palma da mão Azul, né Um azul escuro, quase preto assim Na palma da mão Aí as pessoas estavam olhando o traje Do Andrew Garfield Que se a gente pôr aqui, ó Porém, se a gente for ver o traje do Andrew Garfield A gente vai conseguir ver Que o traje dele É azul nos dedos E vermelho na palma da mão Coisa que aqui É vermelho nos dedos E preto na palma da mão Só que tem um detalhe ali Que pareceu meio despercebido É que tem três trajes Do Homem-Aranha nesse trailer Tem o traje do Aranha de Ferro Que é aquele traje que a gente vê na cena da ponte Lutando contra o Dr. Octopus E que ele acaba absorvendo a tecnologia Do Homem-Aranha Ou seja, aquele traje vai ser perdido Nesta batalha Um outro traje Que é o preto e dourado Né? Na verdade tem quatro trajes Aí tem o traje preto e vermelho Que é o do começo do filme O final de Homem-Aranha 2 E tem o quarto traje Que é o traje integrado Integrate Suit do Homem-Aranha Que ele vai utilizar no final da batalha É exatamente esse traje aqui Que aparece depois Quando ele tá apoiado lá E a gente consegue ver Que é os dedinhos vermelhos E preto, azul escuro Na palma da mão Na parte superior Ou seja É o Homem-Aranha Do Tom Holland Que deu pra ver no trailer Agora A Sony pode ter mudado O Homem-Aranha Que tá lá salvando ela Porque é efeito especial O traje é efeito especial Então ela pode simplesmente Mudar a pessoa Que está salvando a MJ E sim ser o Andrew Garfield Da mesma forma Né? Tem as duas possibilidades Por que não? Agora temos ali no final A famosa cena Do Homem-Aranha Versus três vilões Em que o Lagarto Está abraçando o ar Né? E a gente viu Que por causa de um erro Ali na Sony Né? E tudo mais na Marvel Acabaram postando um trecho Em que o Lagarto Leva um chute do ar E aí Tem pessoas falando que As mais sensatas Né? Por causa que tudo Estava saindo vazado E tudo mais Era que Era O Andrew Garfield Ou o Tobey Maguire Chutando o Lagarto Tirado digitalmente Aí faz sentido E tal Porque é só Clicar lá e tal Já saiu Porém tem outras pessoas Achando que pode ser O Miles Morales Porque ele tem O poder de invisibilidade Se esse for o caso A gente teria que Conseguir ver O Miles Morales Invisível Sabe quando eles fazem Aquele contorninho Assim Que fica visível Só pra gente Pra gente saber Que ele tá ali E tudo mais Seria por causa disso Pode ser ele Pode ser ele Ele foi tirado digitalmente Também pode ter sido Tirado digitalmente Não é só porque Não tá aparecendo Que é ele Exato Pode ser ele É Mas teria que ter Um vislumbre Um pouco Teria Aí bem no comecinho Aparece o Duende Verde Ali na lua E tudo mais Mó da hora Só que ele tá Sem o seu capacete Porém tem pessoas Falando ali Que aquele Duende Verde Que aparece no planador Lá de noite Nessa cena aí É o James Franco O ator lá Que faz o amigo Do Tobey Maguire No final do terceiro filme Lá em toda a trilogia E ele se torna E ele se torna O Duende Macabro E tudo mais Porém se a gente for ver As imagens dele Lá anteriormente O planador dele Era um skate quase Um hoverboard Assim e tudo mais Não é esse planador Que a gente tá vendo aqui E a gente sabe Que teve fotos vazadas Do traje do Duende Verde Onde ele está sem O capacete Que é essa foto Que acabou saindo E também Essa foto teste Que é exatamente Esse óclinhos aqui Que a gente acaba vendo Nesse Duende Verde Que vai ser o Duende Verde No final do filme Com uma outra aparência Já que ele vai ser O vilão principal Desse filme E é um ator Muito famoso também Não iam deixar ele Só de capacete O tempo inteiro O tempo inteiro Com certeza não O ator provavelmente Já pediu pra ter destaque E tudo mais Coisa né Já tem cinco vilões Será que iam colocar Dois vilões iguais? É repetir os vilões Dois vilões verdes Eu acho que daí É muita coisa Muita coisa Tudo bem que vai ter Três homens e aranhas É Isso a gente acha Já sabemos A gente já aceitou Agora tem uma outra cena ali Em que aparece O homem-arenco Traje preto e dourado E atrás Sai o Electro Porém tem um pequeno detalhe Que as pessoas Acabaram percebendo ali Que se você olhar Bem nessa região aqui Você vai conseguir ver Uma pessoa Aqui Duas né Duas pessoas Parece um celular Acopado no peito É Daqueles negócios Tipo né Igual dos Vingadores Tudo mais Do Homem de Ferro E aí tem pessoas Achando que era Mary Jane Do Tobey Maguire Ali Porém se você olhar Um pouquinho mais profundo Você vai conseguir ver Um Ned também Então é a MJ Não é Mary Jane A coloração deu pra dar Essa diferença no cabelo É a MJ Da Zendaya E o Ned Conversando com o Tom Aqui Então pessoas que estavam Achando que era Mary Jane Porque olha Teve gente mandando Muitas pessoas mandando Que era Mary Jane E não é Tá galera Agora Não exclui a possibilidade De ela não estar no filme Ela pode estar no filme sim ainda A gente não tá excluindo Possibilidade nenhuma Que a gente tá aceitando tudo Gente Depois que saiu os vazamentos E agora tá saindo os trilhos A gente tá vendo tudo realmente Igual aos vazamentos Minha gente A gente não pode Falar que ninguém tá errado Porque a pessoa pode tá certa Eu sei que você falava Que eu tava errado várias vezes Eu sei E agora tá aí né Agora tá aí Mas eu acho assim Que como tudo é digital Tudo pode ser modificado Tudo Então por exemplo Aqui no trailer São essas coisas É essas coisas que a gente tá passando No filme pode ser Tudo diferente Porém agora Tem umas pessoas Que Aqui me surpreendeu Sabe Daniela Algumas pessoas aí Já tão já Vislumbrando Outras realidades Paralelas Junto com o Doutor Estranha Por quê? Nesse take aqui Em que a MJ Vai cair Bem nesse take Bem nesse take Em que a MJ tá caindo E o Ned também A gente consegue ver Isso aqui Né? Esse objeto Acredite ou não Muita gente Marcando sobre isso Muitas Muitas Pessoas falando Que esse aqui É o braço Do Andrew Garfield Tirado mal feito E como que é do Andrew Garfield? Agora que eles sabem Que é do Andrew Garfield Como é que é um braço Entendeu? Porém se a gente for começar A analisar melhor as coisas A gente vai perceber Que não é um braço Isso aqui É na verdade Uma corda Enrolada Que você consegue ver A cordinha aqui Ela dando a volta Deixa eu ver aqui de novo Você consegue ver A corda aqui Enrolada Aqui tá o meio Da corda Enrolado no dela Ela vem Faz a volta Tem um fio da corda Enganchado aqui No metal Não é um braço É só uma corda E gente Não tem nada Não parece nem um pouco Esse braço aqui E que for do trágico O Andrew Garfield Tá usando no filme Não tem nada a ver Lá com a mão Salvando a MJ Lá também né Então Não explora O Andrew Garfield Tá salvando a MJ Também tá Só estamos falando aí Então galera Esse aqui Foram alguns dos detalhes Que a gente queria falar Porque a gente viu Muitas pessoas Passando coisas Que não estavam batendo E a gente resolveu Trazer aqui no vídeo E eu quero saber A opinião de vocês Sobre essas coisas Que acabamos falando Sobre esses detalhes Que a gente acabou Encontrando no trailer Então fala aí Embaixo nos comentários Não esquece de compartilhar Para os seus amigos E principalmente Se inscrever no canal Que vai a gente ajudar Pra caramba Sem falar que você não vai perder Os próximos vídeos Que a gente vai estar lançando Daqui a pouquinho E é isso aí Até o próximo vídeo E tchik tchik